É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, isso é muito bom Nós estarmos aproveitando essa uma hora aí na nossa tarde de terça-feira Para estarmos aqui numa casa espírita Procurando entendimento sobre as leis de Deus, a luz da doutrina espírita Porque é muito importante nós estarmos preocupados com isso Nós não estamos de turistas na terra Nós não estamos aqui a passeio Então vamos aproveitar cada oportunidade que temos Para vivenciar, para nos relacionarmos com os nossos semelhantes E de alguma forma sermos úteis a nós mesmos e àqueles que nos cercam Aí sim nós vamos estar deixando marcas luminosas aonde passarmos Não vamos deixar nenhum holofote não, às vezes uma velhinha muito pequenininha Ela apagadinha, mas vamos deixar o pior, quem deixa uma coisa negativa Então vamos procurar ser positivos e sermos sempre úteis a todos aqueles que nos cercam Vamos procurar nos interiorizarmos Para fazermos a nossa prece e entrarmos em sintonia com esses amigos espirituais Deus querido Pai, Jesus amigo e Mestre, agradecidos estamos Senhor Por mais esta oportunidade que temos de aqui nos encontrarmos Que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais Que por certo é que se encontram E cada um de nós, num esforço bastante grande Procuremos a vivência das lições que nos serão ministradas Obrigada Senhor, graças a Deus e que assim seja E com vocês, nossa irmã Celi Vamos lá Que não é campelo, é machado Não é campelo De canto, estou perdida se eu tivesse que ganhar a vida com isso, né? Bom, que a gente aprenda o nosso assunto de hoje Para sempre que a gente repete aqui Facilitar a nossa vida na terra Para que a gente possa ser um pouco mais feliz Porque nós temos muitos temores Nós temos muitas incertezas, muitas inseguranças E tudo isso nos fragiliza Nos enfraquece Para a gente poder resistir as influenciações exteriores As influências dos espíritos imperfeitos Então essa fragilidade, esse medo que a gente carrega Sempre proporciona uma entrada mais fácil Desses inferiores nos nossos pensamentos, né? Então a gente conhecendo um pouco mais do espiritismo Os conceitos espíritas A gente vai diminuindo os nossos medos Claro que ninguém quer sofrer Ninguém quer passar dor Nem sofrimento Mas isso agora só depende de nós Não acumular dívidas por causas atuais Isso aí é um fato Isso depende da gente Não acumular dívidas Agora, na atual encarnação Por causas atuais Mas nós temos as causas anteriores Que são as doenças kármicas Que nós trazemos de outras experiências na matéria E dessa a gente tem que dar conta Isso aí não tem jeito Então a gente tem que pedir bastante força Ao nosso anjo amigo Aos bons espíritos Para nos ajudar a passar por isso Por isso que a gente tem que ter Uma vigilância muito grande Para não acumular dívidas Com essas que a gente já traz Provocadas por causas atuais Essa a gente pode evitar Porque essa é agora É agora no presente O que já passou Já passou Se erramos Temos que resgatar Agora, ficar No momento atual Fazendo bobagem Errando um erro velho Que a gente já sabe Que aquilo ali não vai dar certo Aí é acumular dívida Com as causas atuais Com aquelas que a gente já trouxe Então é melhor que a gente Se fortaleça aí Diante dos conceitos Que o espiritismo nos apresenta Para terminar Para terminar aquele Aquele número Sobre a transmigração progressiva Faltaram aqui Duas questões Que Kardec A 196 e a 196A É, só essas duas Que Kardec pergunta aos espíritos Só podendo Só podendo os espíritos Melhorar-se Pelo sofrimento E as tribulações Da existência corporal Segue-se Que a vida material Seria uma espécie De crivo Ou de depurador Pelo qual devem Passar os seres Do mundo espírita Para chegarem À perfeição Tem um detalhe Aqui nessa pergunta Que vale a pena comentar É quando Kardec Pergunta Só podendo os espíritos Melhorar-se Pelo sofrimento E as tribulações Da vida corporal Então isso aqui Parece que dá ideia Que a gente tem Sempre que sofrer Sempre que passar Pela feira do mal E lá Mais à frente Aqui No livro dos espíritos Tem a pergunta De Kardec Sobre essa questão Também Do progresso E ele diz Que todos passam Pela feira Da ignorância Mas nem todos Passam pela feira Do mal Então não Essa questão Do sofrimento Que Kardec Usa aqui Dessa palavra Para fazer essa pergunta Não quer dizer Que seja um sofrimento Expiatório Não Sofrimento Provacional Também É sofrimento A alma Na provação Ela não está Resgatando Um erro Do passado Ela está Provando Que ela já está Melhor Com o que ela Aprendeu Na erraticidade Mas lhe causa Sofrimento Muito sofrimento Não é pouco E ainda Que o espírito Não passe Pela feira do mal Somente Pela da ignorância Ora A ignorância Também nos causa Sofrimento E como causa Nós nos libertamos Através do conhecimento Das descobertas Sobre as verdades Do universo Isso vai nos poupando Muitos sofrimentos Então muitos Dos nossos medos Das nossas Incertezas E temores Provém Da nossa ignorância Provém daí Então são Sofrimentos E se o espírito É criado Simples E ignorante Então claro Que ele vai Passar Sempre pela Feira da Ignorância Mas ele pode Passar pela Feira da Ignorância Fazendo boas Escolhas E não ter Que ficar Espiando O tempo Todo Mas ele vai Sofrendo Privações Que vão Fazendo Que ele Amadureça Que ele Aprenda Que ele Se desenvolva Intelectualmente Quantas Vezes Através Da perda De um Trabalho Através De um Acidente De uma Coisa Que acontece Com a gente Que nos Obriga A fazer Coisas Novas Quantos Talentos A gente Descobre Em nós É um Sofrimento Uma perda Material É Claro Que é Tudo Que a gente Passa Que nos Desagrada Que nos Faz Doer De alguma Forma É sofrimento Mas Nem sempre O sofrimento Ou melhor Segundo os Espíritos Nenhum Sofrimento Vai levar A desgraça Não Pelo Contrário Se ele For Respiatório Ele vai Fazer Que o Espírito Resgate Se ele For Provacional Ele Vai Fazer Que o Espírito Mostre Que já Está Melhor Então Sempre Vai Ter Um Bom Desfecho Após Isso Aí Então Aquilo Que nos Que está Nos Acontecendo Seja O que For Ainda Que aos Nossos Olhos E ao Nosso Julgamento Não Seja Uma Boa Coisa Que Possa Aparecer Uma Desgraça É O Melhor Que Podia Nos Acontecer Nesse Momento Então Não Tem Aquele Ditado Em que Nada É Tão Ruim Que Não Possa Piorar Isso É Verdade É Verdade O Que Está Acontecendo Com A Gente É O Melhor Que Poderia Nos Acontecer E A Gente Tem Que Tirar Aproveito Daí Tem Que Aprender Com As Lições Porque Senão Não Vai Resolver Nada Então Conhecimento Espiritismo Nos Dá Esse Know How Esse Conhecimento Para Que A Gente Possa Entender Melhor A Vida E Se Libertando Aí Das Amarras Não É Do Da Dor Do Sofrimento E Da Ignorância Esse Assunto De Hoje Faz Que A Gente Também Se Acalente Conforte Um Pouco Mais O Coração Porque Perda De Crianças É Muito Dolorido Né É Muita Dor Perda De Uma Criança Claro Que Nós Sofremos Pela Perda Em Qualquer Idade Mas A Perda De Uma Criança É Dói Muito Porque Ela Está Iniciando A Vida É Aquela Alegria Não É Aquele Aquele Burburinho No Ambiente Não É Aquela Aparente Inocência Nos Ensinando Tanta Coisa Então A Perda De Uma Criança Traz Muito Sofrimento E A Gente Fica Se Perguntando Tantas Coisas A Respeito Disso Então Aqui Nesse Capítulo Kardec Aborda Os Espíritos Aborda Esse Assunto Com Os Espíritos Sobre A Sorte Das Crianças Após A Morte Porque Muita Gente Pergunta Para Onde Vão Como Vão Ficar Como Estão E Nós Aprendemos No Espiritismo Que A Criança Passa Pelo Fenômeno Da Morte Com Muito Mais Facilidade Que Nós Que Já Não Somos Mais Crianças Primeiro Porque Ela Está Ela Está Assim Vivendo Muito Muito Pouco Ainda Ela Não Está Tão Engajada Ainda Nas Coisas Do Mundo Ela Está Vivendo No Plano Espiritual E No Plano Material Porque Ela Não Tem Ainda O Raciocínio Dela Completo Ela Não Consegue O Livre Arbítrio Não Está Todo Desenvolvido Nessa Encarnação Ela Ainda Não Errou Nessa Encarnação Ela Não Tem Erros Para Resgatar Porque A Criança Ela Claro Bem Criança Porque Depois Da Segunda Infância A Partir Da Segunda Infância Já Sabe Muito Bem Definir O Certo Do Errado Em Algumas Situações Mas Quando Desencarna Bem Criança Ela Está Com Muito Poucos Dias Aqui Na Terra E A Interação Ainda Com O Corpo É Muito Pequena Então A Separação É Muito Fácil Ela Não Tem Uma Ligação Forte Com O Corpo Físico Como Nós Temos Há tantos Anos Então Kardec Pergunta O Espírito De Uma Criança Morta Em Tenha Idade É Tão Adiantado Como De Um Adulto O Espírito E Eles Respondem Às Vezes Bem Mais Porque Pode Ter Vivido Muito Mais E Possuir Maiores Experiências Sobretudo Se Progrediu Quando A gente Olha Uma Criança Um Bebezinho No Colinho Lá Da Mãe Ali Não Tem Um Espírito Jovem Não Tem Um Espírito Recém Criado Né Pelo Criador Porque Os Espíritos Não São Criados No Momento Do Nascimento Né Nosso Nós Já Pré Existimos Tanto E Vamos Sobre Existir Quantas Experiências Nós Já Tivemos Né De Aprendizado Experiências Nesse Mundo Em Outros Então O Espírito Não Perde Nada Que Ele Tenha Aprendido As Virtudes Adquiridas Estão No Seu Arquivo Mental Então Naquele Bebezinho Ali Pode Ter Um Espírito Bem Mais Adiantado Do Que A Gente Pode Imaginar Não É Muitas Vezes Ele É Muito Mais Evoluído E Muito Mais Adiantado Que Os Pais E Até Kardec Faz Essa Pergunta Sobre Essa Questão O Espírito Então De Uma Criança Pode Ser Mais Adiantado Do Que O De Seu Pai Aí Ele Responde Isso É Bastante Frequente Não O Vede Tantas Vezes Na Terra Nós Até Outro Dia Já Comentamos Sobre Isso Tem Crianças É Provavelmente Aqui Eles vão Explicar Que a Morte Da Criança É Uma Provação Tanto Para Os Pais Quanto Para O Próprio Espírito Né Então Quando Essa Criança Tá Aí Nascendo Ela Pode Ser Muito Mais Evoluída Muito Mais Adiantada Que O Espírito Dos Pais Às Vezes A Gente Vê Em Algumas Situações Crianças Que Começam A Dar Lição De Moral Para Os Pais Não Aceitam Eu Conheci Uma Família Rapidamente Não Não Tenho Ligação Nenhuma Nem Sei Agora Onde Está Morando Mas Que Tinha Um Casal De Filhos E Eu Fiquei Sabendo Até Que E Ela Essa Menina Que Partiu Ela Não Aceitava A Forma De Vida Dos Pais De Jeito Nenhum Ela Reprovava O Tempo Todo Ela Parecia Que Era A Mãe Porque Eles Tinha Uma Vida Que Não Era Muito Dentro Dos Padrões Normais Assim Né Aí São Aquelas Coisas Que Às Vezes A Pessoa Consegue Por Causa De Envolvimentos Com Pessoas Influentes E Tudo Então Acabam Recebendo Algo Que Nem Fizeram Tanto Por Receber Mas tem visto Tanto Isso Aí Então Eles Não Trabalhavam Eles Ganhavam Nem Sei Como Lá Por Causa De Falcatruas E Sei lá O que Nem Pai Nem Mãe Trabalhava E Gastavam Arrodo Porque Não Era Pouco Que Ganhava Mas Ela Tinha Horror Daquilo O Menino Era Bem Menor Nem Sabia disso Então Faziam Festas E Mais Festas Regadas Tudo De Bom Sempre Ela Nunca Ela Não Concordava Ela Achava Que Aquilo Ali Não Estava Certo Que Aquele Dinheiro Que Entrava Não Era Certo Aquilo Não Era Lícito E Saia Também Da Forma Assim Era Só Badalação Então Ela Tinha O Ela Ali Naquele Ambiente Era Um Espírito Muito Mais Lúcido Porque Reprovava Isso Sempre Desde Pequena Não Era Não Foi Assim Por Acaso Que Não Ficou Aí Ela Desencarnou Bem Jovem Então São Aqueles Espíritos Que Vem Para Nossa Casa Para Nos Alertar Para Nos Explicar Muitas Coisas Para Demonstrar A Ética Honestidade Então Isso Pode Vim Por Parte Dos Nossos Filhos As Lições Da Nossa Vida Todas Elas Elas Vêm De Todos Os Lados Através De Todas As Coisas De Tudo Eu Até Contei Aqui Para Vocês Que Eu Aprendi Com Uma Plantinha Lá Em Casa Uma Planta Aí Quando Eu falei Para Minha Médica Não Eu melhorei Com Uma Planta Aí Ela Falou Tomou Tomou Chá Aí Ela Deve Ter Pensado É A Coisa Tá Séria Eu Acho Que Eu Vou Ter Até Que Encaminhar Para Algum Colega Que Trate De Doido Acho Que Ela Pensou Isso Mas É Verdade As Lições Vêm De Todos Os Lados Era Um Dia Que Eu Estava Desanimada Não Estava Com Bons Pensamentos A Gente Tem Esses Momentos Todo Mundo Tem Nós Não Estamos Acima Do Bem Do Mal Não Aí Eu Olhei Para Aquela Pobrezinha Que Nem É Cuidada Porque Eu Nem Sei Cuidar De Planta A Única Coisa Que Ela Recebe É Uma Aguinha De Vez Em Quando Ela Estava Com Tanto Brotinho De Flor Florescendo Tanto Agora Acho Que São Oito Lírios Aquele Lírio Da Paz Até O Nome É Sugestivo Para Ter Me Ensenado Quando Eu Olhei Para Falei Poxa A vida Não É Justo Eu Assim Que Tenho A Inteligência Que Ela Não Tem Que Posso Raciocinar E Pensar Que Recebo Tudo De Bom E Todas As Oportunidades Estou Aqui Desanimada Pensando Bobagem Não Estou Florescendo Porque Quando A gente Está Assim A gente Não Floresce Não Floresce Pelo Contrário E Nem Tem Boa Energia Para Distribuir Para Ninguém E Ela Florescendo Com Tantos Brotinhos Ela Está Linda Lá Linda Vou Até Fotografar Aí Eu Falei Não Não É Justo E Ela Realmente Me Animou Eu Agora Estou Tratando Dela Porque Ela Me Deu Uma lição De Vida Então Lições Vem De Todos Os Lados Até Chutar Uma Pedra Se A gente der Com Raive Quiser Chutar Alguma Coisa Chuta Uma Pedra Vai Ficar Com Dedo Machucado Pode Perder Até A Unha Aí Não Vem Uma Lição Dali Claro Que Vem Então A gente Tem Que Observar Porque Vem De Todos Os Lados E Com Certeza Dos Nossos Filhos Né Das Crianças Porque Eles São Muito Observadores E São Espíritos Que Podem Ser Muito Evoluídos E Muito Inteligentes Então A Gente Tem Que Dar O Ouvido Eu Uma Vez Recebi Uma Lição E Tanto Também De Um Filho Porque Com Aquela Coisa Que A Gente Trabalha Fora De Inteiro E Não Tem Muito Tempo E A Gente Não Faz O Tempo Porque Tempo É Uma coisa Que Se A A gente Faz A A Aproveita Melhora Administra Melhor Aí Quando Só Sabe Dizer Não Olha Aquela Frase Ali Caiu Como Uma Bomba Em Cima De Mim Quer Dizer Eu Prestei Atenção No Que Ele Falou E Foi Uma Bomba Porque Olha Que Observação Que Ele Fez Eu Não Tinha Observado Isso Você Só Sabe Dizer Não Aí Foi Uma Grande Oportunidade Para Refletir Para Pensar Na Situação Poderia Ser Até Que Naquele Momento Eu Tivesse Certo Em Dizer Não Que Eu Não Me Lembro Muito Bem O Assunto Só Me Lembro Da Frase Que Ficou Gravada Até Hoje Então Todas As Vezes Que Eu Vou Dizer Não Eu Penso Um Pouco Antes Porque Nós Temos Essa Tendência Porque É Mais Fácil A A gente Se Livra Não E Pronto Acabou Vai Para Lá Vai Brincar Vai Fazer E se Disser Sim A gente Tem Que Tomar Conta De Todos Os Detalhes Para Ver Realmente O que É E A gente Não Quer Perder Muito Tempo Com Essas Coisas Então As Lições Vêm Deles Muito Hoje As Crianças Podem Falar Podem Opinar Antigamente Não podiam Só tinham Direito De Ouvir Podiam Abrir Nem A boca Mas Há Muito Tempo Graças A Deus Eles Podem Opinar Podem Falar E A Gente Pode Incursir De Pedir Algumas Opiniões Porque Vale A Pena Porque Eles Têm Visão Nós É Que Achamos Que Não Tem Mas O Espiritismo A gente Aprende Que Eles Não São Ignorantes Apenas O Corpo Ainda Está Ali Naquela Infantilidade Kardec Até Naquela Questão Aqui Que A Gente Nem Falou Na 196 A Ele Pergunta Assim É o Corpo Que Influi Sobre O Espírito Para Melhorar Ou O Espírito Que Influi Sobre O Corpo Aí Eles Dizem Teu Espírito É Tudo Teu Corpo É Uma Veste Que Apodrece Eis Tudo Então Isso Aí Realmente A Criança Ela Tem Algumas Limitações Causadas Pela Organização Física Não É O Corpo Enquanto O Corpo Não Tiver Totalmente Desenvolvido Né Os Órgãos O Cérebro O Lóbulo Frontal Que É Responsável Pelo Raciocínio Esse Demora Mais Um Pouco A Fechar Se Desenvolver Ela Tá Limitada Ali Então O Corpo Nos Limita Muitas Vezes Mas Não É Ele Que Faz O Espírito Evoluir É O Espírito Que Força O Corpo A Se Desenvolver Quantas Vezes A Gente Vê Crianças Muito Mais Desenvolvidas Nessa Parte Intelectual Com Muito Menos Idade Podendo Discernir Podendo Fazer Inclusive É Ensaios Como A Gente Tem Visto Aí Na História Crianças Precoces Porque São Tão Inteligentes O Espírito É Tão Sábio Já Tão Inteligente Que O Corpo Não É Limite Para Ele O Corpo Não É Então A Gente Vê Muitas Vezes Crianças Com Dois Anos Que Sabem Ler Que Falam Muito Bem Que Fazem Que Desenvolvem Que Argumentam Sobre Assuntos De Onde Vem Isso A Alma É Sábia Então Tão Forte Que Faz O Corpo Se Desenvolver E Supera Os Limites Aí Desse Corpo O Espírito Da Que Morre Em Tenha Idade Não Tendo Podido Fazer O Mal Pertence Aos Graus Superiores Que A Gente Tem Um Hábito De Falar Ah São Anjinhos Depende Depende Do Que A Gente Esteja Chamando De Anjo Porque Anjo Quer Dizer Mensageiro Né Mas Um Mensageiro Pode Ser Do Bem E Do Mal Então Podem Ser Anjos Anjinhos Mas Depende Que Mensagem Ele Está Trazendo Né Porque Tem Criança Que É Terrível Que Já Traz Aí Essa Índole De Outras Épo Então Os Espíritos Respondem Assim Se Não Fez O Mal Também Não Fez O Bem É Aquilo Que A Gente Falou No Inicio A Criança Não Teve Oportunidade De Errar Mas Também Não Teve Oportunidade De Acertar Ela É Guiada Pelos Instintos Ela Está Iniciando A Sua Vida Então Ela Não Fez Ela Não Tem Ainda Uma História Escrita Para Ser Observada E Fez O Bem E Deus Não O Afasta Olha Importante E Deus Não O Afasta Das Provas Que Deve Sofrer Então Uma Criança Que Desencarna Em Terra Idade Ela Não Teve As Suspensas Provações E As Expiações Que Aquela Alma Tem Que Ter Não Tem Que Resvatar Não Apenas Na Atual Encarnação Não Estava Previsto Esse Resgate Para Ela Ela Veio Por Outras Razões Mas Ela Não É Uma Inocente Ela Não Vai Ser Inocentada Porque Ela Morreu Jovem Ou Porque Ela Morreu Ainda Criancinha Não O que Ela Tem Que Resgatar Os Erros Que Ela Carrega No Seu Arquivo Mental Terão Que Ser Resgatados Em Novas Encarnações Porque Nessa Não Foi Para Isso Que Veio Se é Puro Não É Pelo Fato De Ter Sido Criança Mas Porque Já Se Havia Adiantado Então Pode Ser Que Uma Criança Desencarne Entra E E Que Seja Um Espírito Que Está Apenas Resgatando Um Pouquinho De Coisa Que Faltava Para Ele Porque Às Vezes A Gente Vê Uma Criança Nascer Com Alguns Problemas E Sofre Tanto Sofre Passa Por tantos Procedimentos Por Cirurgias Coisas Que A Gente Fica Pensando Como Aquela Criancinha Está Resistindo A Tudo Isso E Aí Acontece Assim Quando Começa A Melhorar Que As Coisas Estão Dando Certo Que Ela Começa A Melhorar Quase Ficando Boa Morre Morre Às Vezes De Nada Daquilo Morre De Outra Coisa Aí Como Explicar Isso Tudo É Que Ela Veio Para Resgatar Algo Que Ficou De Outra Encarnação E Isso Acontece Muito Sabe Com Que Com A Prática Da Eutanásia Às Vezes Nos Países Que Tem E Aquela História No Nosso Ela Só Não É Legalizada Mas Dizer Que Ela Não É Feita É Uma Hipocrisia Porque É Feita Assim Só Não É Feita Legalmente É Feita De Baixo Dos Manos Igual Aborto Que Não É Legalizado Não É Somente Para Estupro Se Risco De Vida Né Em Algumas Com As Crianças Anencefalas Né Que Agora A Última Foi Foi Passado Né Para Lei Essa Permissão Então Nesses Casos É Legalizado Agora A Gente Tem Ideia Assim Eu Não Tenho Número Aqui Mas Eu Já Trouxe Esse Número Quando Eu Falei Sobre Aborto A Quantidade Né O Número De Abortos Feitos Por Ano Aqui No Brasil E Não É Legalizado Né Aí A Eutanás É A Mesma Coisa Ela Não É Legalizada Mas Ela É Feita Né Por Opção Da Própria Pessoa Que Conversa Com a Família Que Deseja E Eles Dão Um Jeito E Isso É A Coisa Mais Simples Para Alguém Fazer Muito Mais Que O Aborto Né Muito Mais Resgates Alguém Que Tem Abreviado A Sua Existência Não É O Tempo Que Foi Abreviada A Existência Porque Está Em Estado Terminal Não Tem Jeito Vai Morrer Mesmo E A Pessoa Não Quer Suportar Aquela Dor E Aquele Sofrimento Então É Feita A Eutanásia Inclusive Tem Um Programa Aqui No Brasil Eu Não Sei Se É Na Suíça Ou Na Suécia É Um Desses Dois Lugares Eu Vou Verificar Que Eu Tenho Essa Reportagem Em Casa E Que As Pessoas Compram O Plano De Morte A Gente Não Compra Plano De Saúde A Gente Compra Plano De Saúde E Tem Também O Plano De Morte Mas Esse Não É Do Brasil Isso É Legalizado Pelas Leis Do País Então Não É No Brasil Mas Algumas Pessoas Compram Planos De Morte E Quando Se Elas Estiverem Doentes E Quiserem Realmente Abreviar A sua Dor E O Seu Sofrimento Elas Vão Para Lá É Uma Clínica Elas Vão Para Lá E Lá Vai Ser Feita A E Eltonásia E Elas Vão Pagando Isso Até Acontecer Se Não Acontecer Tudo Bem Mas Se Acontecer Elas Estão Pagando E A Família Está De Acordo Porque Isso É A Vontade Da Pessoa Ninguém Tem O Direito De Dizer Não Inclusive Uma Dessas Pessoas Deu Um Depoimento Tem Uns Que Aparecem Com Nome E Tudo Mas Essa Não Essa Não Acho Que Não Deu Nome Não Ela Disse Que Ela Sofreu Tanto Vendo A Mãe Com Mal De Alzheimer Ela Sofreu Tanto E Eu Sei Que É Isso Que Eu Também Passei Por Essa Experiência Com A Minha E Que Ela Falou Que Ela Não Quer De Jeito Nenhum Ver As Filhas Assistindo Ela Na Situação Que Ela Viu A Mãe Então Que Ela Se Ela Desenvolver Isso Ou Qualquer Outra Doença Que Ela Quer Que Seja Feita E E E E Tantase Então A Família Já Sabe Que Tem Que Conduzir Até Lá Esse Hospital Nesse Outro País Para Fazer Isso Então O que Que Acontece Com Esses Espíritos Né Vai Faltar Tempo Porque Ele Tá Abreviando É Assassinato De Quem Faz E Suicídio Da Própria Pessoa Então O Tempo Que Faltar Para Aquela Pessoa Resgatar Porque Ninguém Sofre Isso Por Acaso Ninguém Passa Por Uma Doença Dessa Que É Terrível Só Quem Já Teve Na Família E Quem Conviveu Sabe O que Que É É Uma Das Mais Terríveis Que Eu Já Vi Né É Muito Sofrimento É Muita Dor E Não É Nem Para Quem Está Passando O Espírito Está Consciente Tá E Tudo Bem Mas Eles Vão Perdendo A Capacidade De Raciocinar Mas A Gente Que Assiste É Terrível É Terrível Então É O Espírito Que Passa Por Isso Ele Precisa Resgatar Então Se For Interrompido O Seu Resgate O Tempo Que Faltar Para Aquela Pessoa Viver E Ela Partir Antes Ela Vai Reencarnar E Vai Receber De Alguma Forma Alguma Doença Algo Parecido Né Com Tinha Que Sofrer Ainda Né Com Bebê E Pode Durar E Se Ela Tinha Que Viver Quatro Anos Ela Vai Passar Quatro Anos Aí Num Corpo Infantil E Vai Desencarnar Vai Ter Que Completar O Tempo Vai Ter Então Essas Mortes Prematuras Quase Sempre Quase Tá Porque Nada De Generalizar E Afirmar Que Isso Aí Não Dá Para Ninguém Fazer Em Situação Podemos Dizer Assim É Comum Acontecer Crianças Que Desencarnam Em Terra Idade Vindo Resgatar O Tempo Que Falta Então Podem Ser Almas Que Se Suicidaram Que Fizeram Eutanásia E Que De Qualquer Forma Partiram Antes Do Tempo E Tem Que Completar O Seu Tempo Então Elas Vêm Ficam Um pouco Aqui E Vêm Nas Famílias Envolvidas Com Tudo Que Aconteceu No Passado Então Tanto É Um Resgate Para Os Pais Quanto Para Alma Kardec Pergunta Sobre Isso Por que A vida Se Interrompe Com Frequência Na Infância A Pergunta Que Kardec Fez Por que A vida Se Interrompe Com Frequência Na Infância Aí Eles Respondem A duração Da Vida Da Criança Pode Ser Para O Seu Espírito O Complemento De Uma Vida Interrompida Antes Do Termo Devido Então Isso É o Que Através Da Eutanásia Do Suicídio E Outras Coisas Que Podem Acontecer E Sua Morte É Frequentemente Uma Prova Ou Uma Expiação Para Os Pais Então Morte De Crianças É Sempre Uma Prova Uma Expiação Para Os Pais Porque É Uma Dor Terrível E Muitas Vezes A Gente Repara Que São Mortes Muito Trágicas Crianças Morrem Muito Trágicamente Algumas Morrem De Doença É Claro Mas O Que A Gente Tem Visto Tanta Violência Tanto Estupro Tanta Violência Com Crianças Crianças Elas Estão Partindo De Forma Muito Trágica Isso Traz Uma Dor Um Sofrimento Para Todas As Pessoas Esse Menino Mesmo Né Esse Garotinho Que Partiu Aí Como Abalou Todas As Pessoas Como Tem Acontecido Isso Né Então Nós Estamos Precisando De Refletir A Respeito O Que Nós Estamos Fazendo Na Vida Né Porque A Gente Cuida Tanto A Gente Tem Tanto Cuidado Com As Crianças Né Com Os Nossos Filhos Com Aqueles Que Estão Sob A Nossa Responsabilidade De Alguma Forma E Quando Isso Corre Isso Dá Uma Dor Imensa Né A Gente Pensar Que A Criança Ela Está Na Sua Primeira Segunda Terceira Infância Ela Está Na Dependência Dos Pais Os Pais São Anjos Da Guarda Encarnados Eles São Responsáveis Por Aquela Criança Né Então A Gente Fica Imaginando Assim A Inocência Aparente Inocência Porque Eles Não São Mas Como Eles Estão Sob A Influência De Um Corpo E O Espírito Ele É Muito Preparado Para Reencarnar Ele Tem Que Pensar Em Ser Pequeno Né Digamos Entre Aspas Assim Ele Tem Ele Se Prepara Muito Psicologicamente Para Reencarnar Num Corpinho Que Não Está Desenvolvido É Infantil E Ele Tem Um Potencial Enorme Mas Ele É Aparentemente Inocente O Corpinho É Dependente Né Das Pessoas Das Situações Então Normalmente Essas Crianças Que São Violentadas Que São Mortas De Uma Forma Horrorosa De Forma Trágica Elas Elas São Conduzidas Pelos Outros Pelos Adultos Sem Imaginar O que Vai Acontecer Maldade Vão Rindo Vão Brincando Como Deve Ter Acontecido Com Esse Menino Né Terrível É Terrível Isso Né Uma Pessoa Um Um Pedófilo Que Que Aborda Criança Com Presentes Com Doces Terrível Isso Né A Criança Vai Pra Boca Do Lobo Brincando E Rindo Então Isso É Um Crime Terrível Né Terrível Mas Essas Coisas Abalam Muito Todo O Mundo É Nesse Momento Que A Gente Reflete Nós Não Porque Nós Somos Reencarnacionistas Convictos E Sem Dúvida Eu Acredito Que Todos Aqui Tenham Essa Convicção Da Reencarnação E Das Provações E Das Expiações Né Mas A Gente Fica Imaginando Como Alguém Pode Explicar A Justiça Divina Diante De Um Ato Desse Como Pode Explicar Porque Se Eu Pudesse Evitar Pudesse Ter Evitado O que Aconteceu Com Aquele Menino Eu Evitaria Qualquer Um Evitaria Porque Deus Então Não Evitou Onde Estava Deus Onde Estava O Anjo Amigo Anjo Da Guarda Daquela Criança Onde Que Estava Dormindo Descansando Num Resorte Qualquer Da Vida Claro Que Não Estava Ali Junto Dele Para Que Para Recolher Sua Alma Para Acomodar Essa Alma No Seio De Proteção Total Porque Ele Tinha Que Resgatar Então Estava Ali Não Podia Ser Evitado Então Deus Estava Presente Estava Foi Utilizado Uma Pessoa Inferior Para Isso Foi Era Uma Morte Trágica Que Foi Escolhida Por Aquela Alma Ao Reencarnar Para Completar Um Tempo Que Ela Deve Ter Tirado Da Sua Existência Então Estava Ali O Seu Anjo Da Guarda Para Retirá-lo Do Corpo Para Levá-lo Para Encaminhá-lo Aos Hospitais Da Espiritualidade Reintegrá-lo A Vida Espiritual Então A Gente Não Deve Ficar Imaginando Dor Nem Sofrimento Para Essa Criança Porque Mesmo Que A A A A Comparência Quando Alguém Assiste Um Estupro Alguma Coisa E Vê Um Sofrimento Muito Grande A Gente Não Tem Como Garantir Que Aquela Alma Esteja Passando Por Aquilo Ali Com Toda Aquela Dor E Sofrimento Se Ela Tiver Que Passar Vai Mas Normalmente Elas São Retiradas O Espírito Protetor Está Ali Neutralizando Muita Coisa Às Vezes O Sofrimento Que Se Vê Era Mais Material Mesmo E A Alma Já Está Sendo Levada Porque Deus É Justo Ele Não Vai Nos Isentar Das Provações E Das Expiações Que Nós Temos Que Passar Mas Ele Vai Minimizar A Nossa Dor Dentro Do Nosso Merecimento Com Certeza Vai Então Nós Vamos Passar Pela Provação Mas Com Muito Conforto Espiritual Com Muita Ajuda Porque Não Estaremos Nunca Sozinhos E Jamais Aquele Menino Estava Sozinho Naquele Momento Estava Sem A Proteção Espiritual Apenas O Fato Tinha Que Se Concretizar Era Hora De Ele Partir De Uma Forma Trágica Escolhida Por Ele Na Outra Encarnação Porque Ele Não Era Uma Criança Ele Só Estava No Corpinho Infantil Mas Era Um Espírito É Frequentemente Uma Prova Ou Uma Expiação Para Os Pais E O Complemento De Uma Vida Interrompida Antes Do Tempo Devido Por Isso Seja Qual For O Sofrimento Que A Gente Está Passando E Esperando O Momento Então Às Vezes Ele Que É Religioso Ele Que Tem Tanta Fé Mas Ele Não Está Mais Aguentando A Mulher Vai Dar O Remédio A Ele Ele Fala Assim Não Esse Eu Não Quero Me Dá Uma Pílula Para Morrer Você Tem Essa Pílula Para Eu Morrer Eu Não Aguento Mais Aí Ela Conversa Com Ele Ela Fala Olha Eu Nunca Eu Vou Fazer O Que Você Está Me Pedindo Mas Nunca Deus E Quem Sabe O Momento Que Você Vai Partir Nunca Eu Vou Atrás Do Seu Pensamento Ela Brinca Com Ele Ela Fala Você Já Aguentou Tanto Você Vai Aguentar Mais Essa Então Seja Qual For A dor E Sofrimento Que Alguém Esteja Passando Jamais Deve Passar Pela Nossa Cabeça E Nem Fique Não Eu Não Quero Esse Comprometimento Comigo Não Por Que Eu Vou Rezar Para Deus Te Levar Ele Vai Te Levar Na Hora Que Ele Te Levar Aí Ela Falou Assim Eu Tenho Pedido Para Ele Te Dar Muita Força Para Ele Te Dar Muita Força Para Ele Te Dar Muita Energia Muito Ano Para Você Superar O Que Você Está Passando Mas Pedir a Deus Para Você Morrer Não Vou Não Muitas Vezes A Gente Vê Tanto Sofrimento Que Dá Vontade A Gente Pedir Mesmo Para Deus Levar Mas A Gente Não Pode Fazer Isso Esse Pensamento Não Pode Passar Pela Nossa Cabeça A Gente Tem Que Pedir Força Para Suportar Tanto Quem Está Cuidando E Quem Está Indo Para Suportar O Momento Que Está Passando Porque Até O Último Minuto É Importante As Vezes Um Minuto Na Vida De Alguém Que Está Sofrendo Muito Pode Valer Muito Mais Que A Vida Inteira Que Ele Teve Dependendo Da Mudança Do Seu Ponto De Vista Ele Pode Num Minuto Compreender O que Ele Não Compreendeu Uma Vida Inteira Um Minuto Pode Valer Muito Então A Gente Não Tem Direito De Jeito Nenhum De Apreviar Sofrimento De Ninguém A Gente Fica Ali Orando Dando Os Remédios Cuidando Fazendo Tudo Que Está Ao Nosso Alcance Porque Um Minuto Apreviado Um Minuto A Ser Resgatado Depois Não Tem Jeito Essa Com Essa Justiça Divina Não Tem Negociata A Gente Negocia Aqui Na Em Que Se Transforma O Espírito De Uma Criança Morta Em Terra Idade Isso Também É Muito Importante A Gente Fica Pensando Gente Mas Espírito É Milenar O Espírito E Ele Já Viveu Tantas Vezes Então Ele Não É Uma Criança Como Ele Vai Ficar Depois Que Ele Morrer Realmente Como Que Ele Vai Ficar Vamos Ver O Que Os Espíritos Têm A Diz Olha Só Recomeça Uma Nova Existência Né Sempre Assim Morreu Criança Como Nós Também Adultos Nós Vamos Recomeçar Uma Nova Existência Mas Com A Criança Isso Pode Ser Muito Mais Rápido Primeiro Porque Ela Não Errou Naquela Existência Então Ela Não Está Levando Nada Para Resgatar Dessa Vida Porque Ela Veio Resgatar Ela Resgatou Ela Limpou Seu Pé Espírito Naquilo Ali Então Ela Está Prontinha Para Uma Encarnação Que Vai Lhe Dar Dezenas De Anos Para Ela Viver E Desenvolver E Evoluir Então Ela Vai Rapidamente Ter Uma Nova Existência Ela Não Vai Ter Período De Erraticidade Quase Nenhum Quase Nenhum Tanto Que É Tão Comum Isso Aí É Muito Comum Não Sei Se Vocês Conhecem Alguém Que Já Passou Por Essa Experiência Às Vezes O Casal Perde Uma Criança Perde O Primeiro Filho Com Poucos Dias De Vida Ou Alguns Anos De Vida E Aquele Desespero Vai Embora Aquela Criança Muito Cedo Não Entende A idade Aí Dali Um Tempinho Não Ela Engravida E Vem O Vem O Beber E Ele Traz Muitas Características Do Outro Muitas Vezes Muitas Semelhanças Não É A mãe E o Pai Que Vem Isso Ele Traz Mesmo Muitas Semelhanças Então Pode Ser Aquela Mesma Alma Rebornando Ela Veio Cumpriu Aquele Tempinho Rápido Né Foi Interessante Eu Não Sei Se Vocês Viram Aquele Casal Que Perdeu As Duas Filhas Em Andra Dos Reis Eles Foram Ao Programa Da Fátima Bernardes As Meninas Lindas E Eles Ficaram Sem Ninguém As Dois Eram As Únicas Filhas Deles E Eles Ficaram Sozinhos Então Tempos Algum Tempo Depois Ela Fez Um Tratamento Para Engravidar Porque Ela Não Estava Engravidando Ela Inclusive Não Era Muito Nova Mais As Meninas Estavam Chegando Tinha Uma Que Parecia Bem Nova A Outra Um Pouquinho Mais Talvez Um 6 9 Ou 12 Talvez Nessa Faixa De Idade A Foto Parecia Né Aí Ela Fez Um Tratamento Teve Três Três Bebês Aí Pode Aquelas Duas Podem Estar Reencarnadas Ali Pode Claro Que Pode Não Sabemos E De Repente Veio Outro Que Estava Realmente No Caminho Delas Então Partiram Aquelas Duas Foi Um Sofrimento Terrível Um Resgate Terrível Que A Gente Só Imagina Isso Quantas Pessoas Vivenciaram Isso Aqui Na Nossa Cidade Né Quantas Pessoas Perderam Seus Amores Seus Afetos Seus Crianças Né E Ela Também E Ela Agradece A Deus A vinda De Três Agora Quer dizer Pode Ser Naqueles Bebês Podem Estar Aquelas Duas Almas Podem Como Também Não Pode Não Ter A menor Relação Então A Criança Ela Reencarna Muito Rápido Por Que O Espírito Tinha Que Resgatar O Tempo Que Faltava Então Era Isso Que Faltava Para Ele Resgatar Aquele Delito Dele Aí Ele Já Tinha Feito O Plano Reencarnatório Né Imaginemos O Espírito Fez E Demorou E Demorou Muito Porque Um Suicida Ele Demora Muito Para Compreender As Coisas Cada Caso É Um Caso Não Existe Regra Para Sofrimento De Um Suicida A Única Coisa Que Acontece Com Todos E Isso É Fato E É Uma Regra Mesmo Para Todos Eles É Que Eles Não Morreram Eles Vão Ver Que Não Morreram Todos Eles Vão Se Decepcionar Porque O Que Um Suicida Quer Morrer Né Ele Quer Morrer Aí Ele Mata O Corpo E Vê Que Ele Não Morreu Essa É A Surpresa De Todos Eles Então Para Ele É Muito Difícil Entender Que Ele Não Morreu É Muito Difícil Ele Entender O Sofrimento Que Ele Está Passando Por Causa Do Ato Prejocado Que Ele Cometeu Então Ele Demora Muito Para Se Organizar Sempre Com Assistência Cada Caso É Um Caso E O Que Leva Também O Em Consideração Na Hora De Fazer Ali A Sua Reflexão Então O Espírito Ele Fica Um Tempão Na Erraticidade Às Vezes Para Ele Compreender Ou Às Vezes Ele É Puxado Para O Plano Material Para Ele Resgatar O Tempo Que Faltou Para Que Ele Possa Ser Ajudado Aí Ele Pode Até Demorar Mais Um pouco Mas Se Ele Já Entendeu O Fato Veio Para Cá Resgatou Os Dias Que Faltavam E Desencarnou Ele Aí Ele Vai Reencarnar Para Uma Nova Oportunidade Longa Então Isso Pode Ser Que Ele Venha Rapidinho Na Maioria Dos Casos As Crianças Que Morrem Em Terra Idade Reencarnam Muito Rápido Até Porque Elas Não Ficam Imantadas Ao Corpo Isso É Importante Elas Não Ficam Imantadas Porque Elas Aquela Simbiose Com o Corpo Não Aconteceu E Deixa As Impressões Rapidamente Se esvai E Ela Não Tem Esse Sofrimento Que Muitas Vezes A Gente Tem Ligado Imantado Com A Nossa Presença E Muitas Vezes Não Ficam Com Aquela Aparência Muito Tempo Porque Como Elas Não Estavam Imantadas Elas Podem Ter A Aparência Da Outra Encarnação Que Elas Tiveram De Alguma Outra E Elas Não Ficam Com Aparência De Criança Até Uma Vez Uma Moça Vem Me Perguntar Isso Que Ela Perdeu Uma Criança Com Cinco Anos E Ela Falou Olha Eu sonho Com ele Mas Mas como 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 Eu Sei Que É Ele Eu Falei Pela Sua Energia Porque Ele É Energia Vocês Tiveram Uma Ligação Muito Forte E Continuam Tendo Ela Falou Porque Eu Sei Que É Ele Como Eu Também Sonhei Com A minha avó Ela Devia Ter Uns 28 Anos No sonho E Ela Morreu Com 92 Então Eu Sabia Que Era Ela Ainda Falei Para Ela Vovó Mas Você Está Linda Ela Deu Um Sorriso Para Mim E Eu Acordei E Eu Sei Direitinho A Imagem Dela Como Ela Estava Vestida Com A flor No Cabelo Tudo Bonitinho Eu Vi Direitinho E Ela Sorriu Era Ela Mas Só Que Ela Não Era Aquela Velhinha De 93 Que Ela Morreu Aí A minha tia Mostrou Uma Foto Dela Jovem Era Ela Então O Espírito Se Desimanta Daquele Corpo Doente E Ele É Como Se Ele Rejuvenescesse Um Corpo Espiritual E a Criança Como Se Ela Crescesse Então É Lindo É É Realmente É Um Fenômeno Assim Maravilhoso Os Espíritos Que Se Desimantam Dos Corpos Físicos Na Espiritualidade Né Agora Para Fechar O Assunto Aqui Um Comentário De Kardec Se O Homem Só Tivesse Uma Existência E Se Após Essa A Sua Sorte Fosse Fixada Para Eternidade Qual Seria O Merecimento Da Metade Da Espécie Humana Né Isso É Que Eu Queria Que As Pessoas Que Não São Reencarnacionistas Refletissem Eles Dizem Que A Reencarnação Corta Os Laços De Família E A Unicidade Claro Que Muito Mais Porque Nós Sabemos Que Vamos Encontrar Com A Nossa Mãe Com Nosso Pai Com Nosso Filho Com Nosso Irmão Mas Na Espiritualidade Eles Não São Nossos Pais Nem Filhos Nem Irmãos São Espíritos São Espíritos Que Se Amam A Reencarnação Tem Esse Objetivo Fazer A Evolução E A Sublimação Dos Sentimentos Então Nós Vamos Reencontrar Aquela Alma Que Foi Nossa Mãe Que Foi Nosso Pai Mas Não Na Condição De Pai E Mãe Na Condição De Um Irmão Espiritual Muito Querido Que Teve A Oportunidade De Participar Numa Família Consanguínea Para Resgatar Dores Passadas E Sublimar Paixões E Sentimentos Então Essa É a Beleza Quer dizer Cada Vez Mais Nós Podemos Ter No Nosso Vizinho Nós Podemos Ter Naquele Que Trabalha Na Nossa Casa Alguém Que Já Compartilhou Consanguinamente A Vida Na Terra Conosco E Nós Temos Um Afeto Enorme Não Sabemos Por Que Como Também Poderemos Ter Uma Antipatia Enorme Também Não Saber Por Que Porque São Almas Que Caminham Juntas Que Vêm Juntas Que Vêm Ali Para Resgatar Durante O Necessário Para Evoluir Então Aquele Que Às Vezes A Gente Fala Assim Meu Deus Aquele Lá Que Era Para Ser Meu Irmão Eu Tenho Uma Ligação Uma Simpatia Um Afeto E No Entanto Muitas Vezes Pelo Irmão A Pessoa Não Sente Aquilo Mas O Laço Consanguíneo É Para Auxiliar Isso É Para Fazer Que Essas Almas Ao Se Atritarem Percam As Suas Arestas E Aí Vão Sofrendo Junto Né Que Às Vezes Quando A Gente Não Está Se Dando Muito Bem Com Alguém Com Alguém Que Mora Com A Gente Que Faz Parte Da Nossa Família A Gente Não Tem Assim Há Uma Implicância Há Uma Animosidade Muito Presente Né Aí A Gente Se Imagina Numa Situação De Perder Essa Pessoa De Não Tê-la Mais Perto Nos Causa Horror A Gente Não Quer Isso Então Aí A Gente Vai Fazendo Essas Experiências Porque Está Próxima Presença Está Ali Do Lado E A Gente Vai Aprendendo Né Porque Aquele Que Está Lá Na Outra Família A Gente Sublimou Com Ele Por Isso que Ele Não Está Na Nossa casa Aquele Que A Gente gosta Muito Que É O Filho Da Amiga Ou Seja Quem For Ou É O Irmão Ou É O Marido Não Está Na Nossa Casa Porque Já Sublimamos Sentimentos Por Isso Que A Gente Gosta Agora Os Nossos Problemas Estão Dentro Do Nosso Lá Da Nossa Casa É Ali É Ali Que Nós Temos Que Trabalhar Essa Questão Dos Sentimentos Né Deus Não Faz Nada Que Não Seja Útil Para A gente Então Ele Pode plantar Alguém Em Grandes Jardins Como Ele Pode Plantar Em Vazinhos Pequenos Ou Até No Meio De Pedras Pode Nascer Uma Florzinha Mas Qualquer Uma Delas Vai Ter Que Florescer Onde Elas Estão E Nós Também Queiramos Ou Não Poderemos Não Ter A Família Que Nós Gostaríamos Mas Todos Nós Temos A Família Que Merecemos Ter Muita Paz Para Todos Para Semana Que Vem Sexo Dos Espíritos Sexo Nos Espíritos E A Gente Já Aprendeu Que Não Tem Mas Nós Vamos Abordar Aqui As Observações Dos Espíritos Muita Paz Para Todos